A rainha de bateria do monoporto é a primeira vez que o monoporto tem uma rainha de bateria Ela estava aqui no São São Paulo e agora está lá participando do show Vai ter duas participações Convocando o grito aqui de não deixe o São Paulo Não deixe o sábado